De paixão e desengano Estou ficando doente Só a tristeza e a saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Pois te amo loucamente Oh vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus Oh mulher dos meus encantos Oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida E serei o mais feliz De que me adianta ter a casa grande Nesta solidão? De que me adianta ter a cama larga E dormir sozinho? Nada me interessa Se a mulher que amo não estraque Meus dias são tristes As noites parecem que não vão ter fim Que droga de vida Estou revoltado Estou apaixonado Por quem não me quer Ou quebrar a cama E pôr fogo em tudo Ou sair sem rumo Pra um lugar qualquer Nada adianta se dentro do peito Coração da moço Para que conforto Se morreu aqui A minha alegria Já sofri demais Nem sei quantas noites Eu passo acordado Já estou cansado Já estou cansado De dormir sozinho Nessa cama fria Que droga de vida Que droga de vida Estou revolvado Estou revolvado Estou apaixonado Estou apaixonado Pra um lugar qualquer Pra um lugar qualquer Que droga de vida Estou revolvado Estou revolvado Estou revolvado Estou revolvado Estou revolvado Estou revolvado Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida Que circula em minhas veias Novamente na bebida Novamente é madrugada Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com a alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Pedi pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você, você De tudo eu assumo Reconheço e assumo Porque fugir da verdade Você, você De tudo é razão Amarrou meu coração No esteio da saudade Pedi pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Só aumenta meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Depois de se apaixonar Não é fácil superar Você, você Você, você Você, você De tudo eu assumo Amarrou meu coração Amarrou meu coração No esteio da saudade Amarrou meu coração No esteio da saudade Amarrou meu coração Amarrou meu coração É como correr Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Restam a saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Restam a saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Que me deixo bom demais Acústico no Boteco Em cada rosto que você tocar Em cada boca que você beijar Sentirás um pouco de mim Na chama de um outro calor Descobrirás que o nosso amor Ainda não chegou ao fim Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Chamarás por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sua razão A dor que me consome Não, não deixe morrer Esse amor entre nós Não, não deixe o orgulho Calar a nossa voz Não, não deixe essa chama Perder o calor Pra que vivemos separados Morrendo de amor Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Chamarás por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sua razão A dor que me consome Não, não deixe morrer Esse amor entre nós Não, não deixe o orgulho Calar a nossa voz Não, não deixe essa chama Perder o calor Pra que vivemos separados Morrendo de amor Morrendo de amor Você tem pior Assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados com fome Levanto o interfono Venho de salada Cansados com fome Cansados com fome Levanto o interfono Venho de salada Mesmo cansado Seu amor me venena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Mas valeu a pena Lá... 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 A... A ducha está quente, ao terminar não sai amolhada A noite passada você me assustou Pois acordou tão resfriada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Dormi sem nada, assim me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Valeu a pena Eu caminhava cheio de rancor E só pensava ser o mais ruim Não conheci papai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me apareceste E o primeiro amor em mim nasceu Agora tem um sonho colorido És meu bem querido E teu amor sou eu Oh, doce amada Tu és estrela do seu divino Que aqui na terra eu vejo seu sorrindo Com tanta pedra pra ser meu bem Oh, doce amada Meu mundo agora é cheio de flor Poder pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado também Oh, doce amada Tu és estrela do seu divino Tu és estrela do seu divino Que aqui na terra eu vejo seu sorrindo Com tanta pedra pra ser meu bem Oh, doce amada Meu mundo agora é cheio de flor Poder pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado também Poder pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado também Hoje eu gasto o meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado a confessar minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu amo mais que tudo nesse mundo É um amor tão profundo Só porque deve Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Que fez da minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela Que fez da minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Que me apaixonei por ela Se eu sou um sonhador Cara amigo locutor, é a primeira vez Estou ligando para o seu programa Amigo é duro suportar a dor na saudade Quando a gente ama Por isso te peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém E nesse instante te ouve também Só o seu nome não vou revelar Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Mas quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpas ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Descute meu bem que eu vou te falar Meu grande amor me ouça agora São palavras lindas Que saem do fundo do meu coração Um dia seremos felizes Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Descansa solidão Alguém que vive do seu lado Não pode saber do nosso segredo Te abraçar é tudo que eu quero Naquele mesmo lugar Te espero Agora desligo meu amor Agora desligo meu amor Um beijo Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Mas quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpas ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Se de emoção eu chorar Me esqueça, não insista Tô em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida, nunca me falta amor Com palavras arrogante, no final ironizou Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não vem e volta, o telefone desligou Me esqueça, não insista Tô em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Tudo passa nessa vida, foi difícil esquecer Aprendi que pra ganhar, às vezes temos que perder Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não, não tem falta, estou curtindo um novo amor Não tem falta, estou curtindo um novo amor Não tem falta, estou curtindo um novo amor Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel vou pousar, é muito tarde, a chuva desarmou Hoje eu não tenho hora, pra voltar pra casa Hoje eu não tenho hora, hoje eu não tenho hora, hoje eu tô daquele dia Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua, ainda não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Ou inventar uma viagem, pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desligue o celular, pra não dar na cara Porque vão saber, que eu estou na barra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel vou pousar, é muito tarde, a chuva desarmou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou Inventar uma viagem, pra ficar com ela Hoje eu não tenho hora, hoje eu não tenho hora, hoje eu tô daquele dia Querendo beber Só não desligue o celular, pra não dar na cara Porque vão saber, que eu estou na barra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel vou pousar, é muito tarde, a chuva desarmou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel vou pousar, é muito tarde, a chuva desarmou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu fiquei sem gasolina, que eu melhor Fala que eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu fiquei sem gasolina, que eu quero soberba Fala que eu estou da menor Fala que eu nunca vou voltar Deixa preparado o nosso cantinho, o nosso lugar E eu vou chegar cheio de saudades pra te abraçar Faz uma semana que não te vejo, parece um ano Põe aquela roupa que gosto tanto, estou voltando Não conte os amigos que vão chegar nesta madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta Mas se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar Nem se for um trem, é uma loucura Esta criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tem o dó de quem vive sem ninguém Vive no sufoco Não conte os amigos que vão chegar nesta madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta Mas se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar Nem se for um trem, é uma loucura Esta criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tem o dó de quem vive sem ninguém Vive no sufoco É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar Nem se for um trem, é uma loucura Esta criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tem o dó de quem vive sem ninguém Vive no sufoco Verso um tremendo Que bendice é uma loucura Eu jamais senti falta de paz Não sai do 주inho Ai meu parte que a gente tem, não quer de seu cara Cagura Ver o deseo Viajo de madrugada dando carona pra solidão Entra toda minha amada, vai no painel com meu caminhão Os faróis entra neblina, não se compara aos olhos dela A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelas O vento me abraça o corpo como se fosse um abraço dela Ouço o choro da turbina anunciando o fim da vanguela O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador, apressando o motor A saudade tá pesada Na porta, na sala, um batom contorno, um lindo sorriso Dois peços abertos e um ombro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito e bater ar Saio da cabine, chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida Graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa Vem pra cantar comigo Meu grande amigo, Ricardo Oliveira Chega aí, garoto Deixa comigo, revelejo, bom demais Segura o botão Vento me abraça o corpo como se fosse um abraço dela Ouço o choro da turbina anunciando o fim da vanguela O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada Fiz um acelerador, apressando o motor E a saudade tá pesada Ai, na porta da sala, um batom contorno, um lindo sorriso Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito e bater ar Ai, saio da cabine, chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida Graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa A casa A casa Hoje já faz um ano que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor Vivo andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor No dia em que você foi embora, tocava no rádio a música assim Ela é triste demais, me lembra você que pra sempre perdi E pra cantar comigo, meu grande amigo, Caetano Coca Estamos juntos e misturados no botecão do remelêncio Bom demais, Luísa Lima Sou um homem caído, tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem, não tenho vontade mais de viver Pra onde vai o vento, meu pensamento, com ele vai? Parece a procura de alguém, não encontro ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção e já começo então a recordar Como ela machuca, penetra em mim, já começo a chorar Chora, chora, chora A saudade ainda continua, acensuando quase todo dia Toda noite em a mesma tortura, seu olhar me procura Que era casa vazia Sua ausência me machuca tanto Em meu gosto, planta, aumenta a solidão Você levou com a sua partida A razão, minha vida, o meu coração O que fazer sem rumo se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho O que fazer sem rumo Se não me acostumo Se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho Sua ausência me machuca tanto Em meu gosto, planta, aumenta a solidão Você levou com a sua partida A razão, minha vida, o meu coração O que fazer sem rumo se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero seu carinho O que fazer sem rumo se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho Quero seu carinho Quero seu carinho Eu gostaria De voltar aos quinze anos E novamente Falar com aquele amor Vamos correr Aquele que chega primeiro Lá na gangorra Ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia Que esse alguém era só ela Ela sabia Que esse alguém era só eu Não existia mais ninguém Naquele bosque Só os passarinhos Viram nosso amor nascer E a gangorra Após o beijo Ia girando Girando Sem parar E assim girando Foi nosso amor Até que um dia Tudo veio se acabar Eu gostaria de voltar aos quinze anos E novamente E novamente falar com aquele amor Vamos correr E a gangorra Ganhar um beijo de alguém Ganhar um beijo de alguém Após o beijo Após o beijo Ia girando Girando Sem parar E assim girando Foi nosso amor Até que um dia Tudo veio se acabar E a gangorra Após o beijo Ia girando Girando Sem parar É assim girando Foi nosso amor Até que um dia Tudo veio se acabar Tchau E a gangorra É assim que vai Legenda Legenda Adriana Zanotto